Após um ano e dois meses, haverá, por todo esse mês de outubro, a reintegração de posse da área ocupada no Pascal Olágio, por mais de mil famílias. Desde o ano passado, essas pessoas estão instaladas nesse local. E a pergunta é, para onde vão essas famílias? Qual será o posicionamento da Prefeitura Municipal de Parintins? Pois a Justiça já deu ganho de causa para o empresário e também proprietário daquela área. As famílias já tiveram encontros na Câmara Municipal de Parintins e também o próprio prefeito esteve na área de ocupação. A questão é que esse caso de habitação aqui na cidade de Parintins não pode virar uma celeuma só política. Pessoas aparecendo para ganhar de forma política ou politiqueira em cima dessas pessoas. Porque, afinal, são várias e várias famílias que precisam de terras. Se algumas não precisam, mas várias precisam. O de Solima para o Canal do Coyote.